E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaxadrez.com, é nóis. É mais ou menos isso. Então hoje a gente vai tacar pinhão rei, vamos buscar a humilhação. Vamos jogar o que aqui? Uma escocesa, vai. Vamos buscar a humilhação. Não, escocesa é assim né, moleque. É isso. Vamos buscar a humilhação extrema. Estou jogando com o MF aqui, que já está dando umas pensadinhas. Vamos jogar uma linhazinha aqui, fubazói. Não é o Carlos Comuna, eu acho que esse é outro Carlos. O comunista lá, ele não seria tão educado assim, não até assustei ele. Entendeu? Vamos jogar F4 aqui. B3, não é B3, B3, B3 ouso aqui. B3 ouso. Ah, eu não gostaria de fazer esse lance não. Por isso que eu não vou fazer. B2, A4. Ah, vamos esse aqui Eu posso jogar a 4 Mas aí vai ficar muito buraco Ali na aula da dama, né Acho que eu vou jogar agora com o G3 O problema da escoceza O problema da escoceza É que às vezes fica mal desenvolvido Molhas aplicando as linhas do Kasparov Já tem o respeito público Você não viu as 4 primeiras rodadas Se tivesse visto as 4 primeiras rodadas Você ia pensar que eu estou no doping ao contrário Não, velho, não tem condição não O que se passou nesse início de torneio aqui Eu tenho que rir Só resta rir Vou fazer o que? Chorar que eu não vou, né Bem, agora Agora que começam os Paranauês Provavelmente eu tenho que tomar em ampaçã isso aqui Para abrir meu bispo, né Vou fazer uma coisa que é muito difícil na prática Isso às vezes é muito fácil falar para os outros Mas fazer mesmo é muito difícil A gente tem que esquecer as rodadas anteriores E focar agora Eu dei uma de Pablo Bossal Esqueci as 4 primeiras rodadas O torneio começou agora Eu falei isso na rodada anterior e foi horrível Isso é igual aquele torneio que você começa Sei lá, a pessoa vai jogar um Floripa Open da vida Ela fala assim Nossa, esse torneio eu vou arrasar Vou lá ganhar não sei quantos pontos de hate Aí vai lá A pessoa começa com 1 ponto em 4 Zerando Aí é dureza, né Bem, agora deixa eu pensar aqui Cavalo é 4 Cavalo é 4 vai ter um lance d5 aí, né Se eu tomar, vai tomar de f Forçar C5 é interessante Tô pensando Cavalo é 4, d5 Toma, toma E o roco O rei dele tá no centro ainda, né É Eu vou apostar nisso aqui Mas eu sinceramente não tô tão confiante não Minha confiança nesse torneio já foi lá pra casa do Ramalho Mas é Tá, isso aqui eu não sei se tá ajudando ou atrapalhando ele Meu oponente Ai, que torneizinho, viu E torneio Esse biso B4 check fica caindo G7 Eu acho que eu posso jogar até RF1 de repente Ah Foi humilde Agora esse Peraí, peraí Eu tenho que escolher uma casa bacana pra esse potrinho Tá legal isso aqui pra jogar pra ganhar É, eu entendi a ideia de ter trocado a torre em A Que agora eu não tenho a ideia do Rock Grande que eu tava flertando Que é temático, né Essas escocesas, né Só o Kasparov sabe jogar esse negócio Eu tenho umas ideias aqui Ruins, porém fixas Cavalo D5, né Eu vou tentar ganhar o pião de D4 É a minha esperança É a única que morre Eu acho que eu ganhei o pião de D4 Mas será que isso é suficiente Torre aqui Ganhamos o pião de D4 Tem um piãozinho a mais Escocesa com sucesso Agora É ganhar o final, né Jogar rápido também, né Vamos tentar agora jogar rápido Mas peraí, peraí, peraí Peraí, peraí mouse Meu mouse Quase que eu entrego a lasanha É, a escocesa foi boa aqui Não sei se foi bem jogada Essa, essa Ó, foi a primeira partida boa do torneio Primeira Foi a primeira Não, e tô com um lag aqui, velho Um lag Que tá me enervando, velho Eu faço o lance todo travado Parece Eu tô tão travado Que parece naqueles É Aquela galera que fica em DCE De faculdade pública Na área de humanas Os caras tudo travado Com todo respeito A quem faz humanas aí Nada contra vocês Mas tem uma turminha Que fica travada, né Ou vocês vão negar Vocês vão negar Que não tem uma turma travada Deixa eu ver se foi bem jogada aqui É, mas eu não vou fazer agora Senão Posso ficar assim Não, tá horroroso Tá horroroso Ah, mas é que Agora a gente tá no title chooser da festa É a festa da democracia, entendeu? Ah, eu tinha que ter tomado E rocado Era Troca, troca Rock Engraçado Eu achei que tomar em E6 Ajudava o preto Reforça o centro Não pagou a internet Nesse mês É, tipo isso Nossa Eu tinha bispa H3 Aqui, velho Nossa Bispa H3 Matava o cara Bispa H3 Eu não vi Essa Eu tava Essa ideia Eu tinha visto antes Mas Nesse momento Eu deixei escapar É, aí aqui Foi até ok É, tá igual aqui Meu oponente tinha que ter jogado o que? Aí tinha que Ah Olha o detalhe da ordem Troca primeiro Dá o check E depois Tome em D5 Então Trocar em E2 Dá o check Cavalo por D5 Jogou a ordem Errada Aí é uma versão um pouco pior Também não sei se é Não, é Aí perdeu o pior Aí realmente É, aí agora é só Técnica Ai meu Deus Não, essa partida Eu não tenho absolutamente nada Que reclamar Essa é o cérebro que funciona Entendeu? Eu tomei uma xícara Valeu machina do mal Ó, mas é O title tutor de hoje Pessoal Sem querer dar desculpa nenhuma Mas hoje A gente tá fazendo um experimento Como jogar xadrez Com sono fracionado